Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, o prédio é novo, o apartamento está muito bem conservado, ali é o fundo à esquerda a porta de entrada, aqui é a varanda gourmet, a pia churrasqueira aqui à direita, a janela tem acesso aqui à área de serviço e cozinha, a vista é bem livre, não tem nenhum prédio por perto, a varanda se estende até ali o quarto, nós vamos conhecer por aqui. Aqui foi feito um home office, bem reservado. Aqui ao lado o banheiro E passando pela sala temos acesso à cozinha Os armários todos bem planejados, até o teto E aqui ao lado a área de serviço Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!